Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família e no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os benefícios que a canela traz para a saúde sim, a canela nos proporciona muitos benefícios e se você não gosta a partir de hoje quando terminar esse vídeo você vai amar, sabe por quê? porque a canela é um condimento aromático que pode ser utilizado em diversas receitas pois proporciona um sabor mais adocicado para as nossas comidas além de também poder ser consumida em forma de chá o consumo regular da canela juntamente com uma dieta saudável e equilibrada pode fazer trazer diversos benefícios para a saúde sendo assim, alguns dos benefícios vocês vão conhecer agora 1. Ajuda a controlar a diabetes, sabe por quê? porque melhora a utilização do açúcar 2. Melhora transtornos digestivos como gases, problemas, espamódicos e também trata a diarreia devido ao seu efeito antibacteriano e anti-inflamatório 3. Combate também as infecções das vias respiratórias pois tem um efeito secante nas mucosas e é um espectorante natural 4. Diminui a fadiga e melhora o estado de ânimo porque aumenta a resistência ao estresse 5. Ajuda a combater o colesterol pela presença de antioxidante 6. Ajuda na digestão, sabe por quê? Principalmente quando é misturada ao mel porque tem enzimas que facilitam a digestão e a canela tem efeito antibacteriano, vale lembrar 7. Diminui também o apetite, pois ela é rica em fibras 8. Reduz o acúmulo de gordura porque melhora a sensibilidade dos tecidos e a ação da insulina 9. Melhora o contato íntimo porque é afrodisíaco e melhora a circulação sanguínea aumentando a sensibilidade e o que também faz favorecer o contato sexual 10. Ajuda a diminuir a pressão arterial devido a suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos Todos esses benefícios da canela são devido ao fato da canela ser rica em mucilagem com maramina e tanino, o que favorece aí e confere propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antibacteriana, antivirais, antifúgicas, analgésicas e até probióticas Gostou do vídeo de hoje? Se você gostou não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo Aproveita também para compartilhar aí nas suas redes sociais e inscreva-se no nosso canal Até o próximo vídeo, fiquem com Deus!